olá salam aleykoum olá 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 Não é isso, não é isso, não é isso. Além disso, a raciocín é tão bonitinho. Núl é núl! Aquilo é isso que eles não fizeram, enfim. Mas ainda não. Eu fiz uma coisa para dizer que você sabe que você sabe isso. Quando você sabe o meu filho, que estamos acabando de fazer. E o que você vai fazer com isso? Se tem que ficar com toda a gente, porque você olha a minha boa filha, Eu vou pagar isso, eu vou pagar isso e eu vou pagar. Você vai pagar isso, eu vou pagarJar, eu vou pagar isso. Eu vou pagar isso. não pode passar. Mas o pessoalmente não pode passar a barriga para a casa. O país deve ser a barriga. Segundo as crianças, eles não podem passar a barriga. Bom depósito, mas o que o pessoal está fazendo, é o pessoal está fazendo. O pessoal está fazendo isso. Meu pessoal não tinha ouvido a língua. O pessoal está fazendo isso. Terminal do Mato, no pão para mim que você tem. A cidade de Nusufu, nesse momento, é a reza. É a reza, é a reza. Você diz que você não quer fazer o que essa reza. O que essa reza é a reza. Você não quer fazer isso, não quer fazer isso. A reza, é a reza. A cidade de Nusufu, é a reza. Não é, não é. Essa pessoa tem a dar a sua vida. Não é. Não é. Cara a minha vida. Ela tem a dar a sua vida. Ela tem a dar a sua vida. Isso mesmo não é. Está mesmo? Não é? Não é? Não é? Não é quando eu venha a sua vida, não é? têm acolhados, cê até eles estão entre vocês vocês não têm acolhados, os vivos vão têm acolhados, os vivos que não têm dado eles estão lá, eles estão lá, não! Então, foi uma situação, eu vi que a duradipada na direita de o Atlâneo, eu vi que está falando, Então quando você ouve o que você ouve ele, eu não sei se você ouve ele, mas você ouve ele. Eu pedi. Eu não sou. Eu vou te dí. Eu vou te dí. Eu não consigo ir para você, nem nem. Mas eu não consigo fazer esse negócio. Eu não consigo fazer isso. Dos meios. Você já está aqui no meu amigo! Você já está aqui no meu. Meu filho no ar!! Você já está aqui no ar. Você já está aqui!! Você já está aqui no ar. Você já disse o meu pai no ar. o pessoal pessoal vai perguntar sobre isso. É isso aí, digamos. Os Somalistas nãoietam bem como se referem. Os falam que nós ainda conheçamos o nosso mundo. Ainda é só isso, a gente pode nos fazer. Não é isso, não é isso. Isso é tudo bem. Criança é o nosso amigo que está a loucura. Sim, a maior coisa mesmo. Isso é para que vocês entendam. Estas falam coisa. Estas falam. Estas falam filtramos o que a forma de tornar o cliente para a própria dasobyl. Fala filtramos a dominar. Não está, não está, não está, não está. Seus, você pode fazer uma palavra. Você pode fazer uma palavra para ver o que a palavra, não está. Afinal, não está. Mas isso acontece mesmo sobre不能 ver os dólares. Às vezes tem você, não está. Terceira a gente que a gente tem que não terribly vergonha, não é diferente. A gente vai sobrando no sistema, ele tem que negar o bem, eles fazem a ferramenta e a transferência da vida. É isso, a gente vai pensar que eles têm que vergonha com a experiência. Não, não, não. Não é possível. 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 Quando é homem, quando é voto. Tá. Eu digo tudo isso aí. Eu estou a ver com esse vídeo. Eu acho que é uma coisa que você quer entrar no meu país. Você quer entrar? Você quer entrar? Você quer entrar em São Paulo. Certo. E outros corretos falam que sabe isso como os outros opções da unha communautés saudável do caminho. Esses são e os milhos do mundo. É esse é que cada um de vocês precisa ajudá-los. É uma mudança que tem que toda história fez toa. É uma vinda na palavra. Então, naqueles que as pessoas já são ganham. Não é que nós cuidamos de todo mundo. Não é que as pessoas são ganham. E effective Então estamos aí, sobrecarcar! Amém! Agora faça, ada um passo para sermos long�ado?! O próprio negócio está boITando! Não é como Jason e... Para todos os make faremos de novo!!! Você agora precisa ir no domênios! Eles pronunciam a escola, a gente querardon ela Mas a gente quer tratando isso Mas a gente quer dizer que eles não têm Isso é ela Ela... lela... ela é uma obra Ela é uma obra Ele é certiorável Ela é geral Ela éDuane Ela é geral Ela é verdade Ela é geral Ela é interval Ela é geral Ela é geral Ela édedor Eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir. Eu sou um espírito cartesiano. Eu sou uma mulher que quer que você não tenha. Eu não consigo sentir. Eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Sobre a mulher. Vamos para o que eu vou começar. Vamos para o que você está. O que é isso? seu cheveu porque o que você acha de dinheiro? os coisker Agora agora quando você tem esse gostei o que eu trouxe o que eu acho o que eu trouxe o que é meu gostei Você pode fazer sua milha, peguei o saco aos 3 milha de salos. Você vai fazer sua milha dança, você vai fazer sua milha... Eu vou fazer sua milha de salos, a uma parte que você vai fazer. får se aro, mas todos os outros mençam de vida, e como se aroga é, e os vezes achar, e o que vem que aparece, e o que vem que aparece! é realmente isso, é realmente bonito, é realmente bonito. É das o passage of Bikli. Diz o que falar com cair na América de Janeiro chamado Cairnão. Cairnão, está o que é o que ele tem. Cairnão, o que ele tem. Em seguida, eu estou falando de cá e eu estou falando. Ele está falando que é o que ele está falando. É isso que eu estou falando. Cá que é sim. Não dê-lug. Nós não dêm o papel. Mas a senhora, a gente se sente e não corresponde para a senhora. Senhora. Se você precisar de algo, é a sua capacidade. A pessoa fracasar, é sim, e sentem-se na língua, o barriga é sim, é sim, o que quem quiser cadê-se a nossa família, é sim, é! Então, o primeiro o que você quer dizer, é que você quer dizer, mas você quer dizer, a que você quer dizer, o que você quer dizer... Ah, ah, yes, yes. Mas, o que você acha que você tem que fazer isso é muito bom. É muito bom. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Yes, yes. É muito bom. Você pode fazer isso. você pode fazer isso. Ah. Certo. Isso, é uma coisa que oado tem, é guardado. Vamos às pessoas referred a是什麼 progressivade daquapla para abrir pra mim. Isso é uma intervenção. Ou seja, você pode fazer isso. Ou seja, ninguém vai fazer isso. Mas como puxom de люд down 100% do clitinho. Os retos funcionaram, eles vão à nossa receitação. Você pode fazer isso. Muito bem. Eu, por que seja mais grande... ...Ù P-L-E-S-P-C-E-S-M-E-C-H-T-E-Z-I-A-N-A-L-E! Eu, por que as bandas que começam a fazer essa? É importante fazer isso de ampliante! É diferente para triunfante! Mas cria para ficar aliado... � Fundando lá para o melhor dia... E o sorriso é o quão... É além do mercado de crianças que não vivemos... Não vivemos! Neste caso, o que nos mostre? O que você gostar Guerra? Neste caso, a vida stressou muito. A mesma coisa que isso acho que testemunha. O que é isto e como é que oBonvete lhe é a sua vida. Mas o Brasil não faz nada. Você vai para o capital. Mas isso porque o Brasil já faz nada. Mas também faz nada. Vamos nos ver com isso. Mas isso é que eu falo. É né? Sim. Eu durante o que está lá, eu entendi isso aqui, Eu acredito que João fosse um filho. E por isso vamos imaginar. Meu Deus é esse. Este é o ideal. Este é o ideal. Bom, você sabe esse total de upadiesa. Ele faz um local. Ele faz parte, o que vai fazer. . 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 Estou em convidado em uma coisa que todos eles o ajudam a fazer. Você tem que fazer essa luta. Eles tem como, Ismaíl, e não é pra dar um grande mundo. Bem, ele tem que fazer essa luta. Ele é que eu não go queira. Lá 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 lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem e tudo bem. Tudo bem, o melhor é que esse lugar é realmente bom. Eu tenho a이라고, não. E o senhor quer dizer, se você achar uma escola�ada pela humanidade. É muito busy. Eu estou contando que 하면 É verdade. Você precisa para você. Nos emergencyções Éia. Eu entendi quando eu tô lembrado para fazer isso. Eu não tenho problema. Não tenho problema. A evolução é o que eles deixaram. Significam. Não Russo. Assim, eles falam. As famílias, eles dizem assim... O que eles dizem assim? Isso é o que eles dizem. Nossa senhora é o que eles dizem! Seis gravidos e a coluna, os caros outros espectadores, Ela dizem que o filho vem dele. Esse filho não é o filho mesmo. Ele dizem que o filho do filho, mas o filho vem dele, se tornando com o corpo da Terra da Terra é uma pessoa que ficava com vida era uma pessoa que estava trabalhando entre os anos e 2 anos durante a 3 anos É só que não conseguem o trabalho, após osollenários, não são importantes. Tudo de que eles entendem elas são a sociedade, e você quer dizer que eles não conseguem. Quando eles falam isso, eles não conseguiram falar, eles não conseguiram falar e falar, Eles são... Eles não conseguiram falar, nós estamos... Os prossigos, é isso mesmo? Os internos estão entendendo ali. Eles não podem ter mais deus. Mas eles não podem ter mais deus. Eles não podem ter mais deus. Esa é a doação, mamãe. É sim, mamãe. É isso aí. É isso aí. É isso aí que o Senhor disse a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, que não tem tudo lá em seguida. Não, não tem tudo lá em seguida. Tudo lá em seguida, tudo lá em seguida. Mantenha попada e não temos a quinta-feira. Não vai para as fracasso. Isso é desculpa!